e aí pessoal beleza tô aqui entre o são miguel do araguaia e o novo planalto aqui no rio infusão vou mostrar para vocês aqui pessoal acabei de chegar aqui mas minha família aqui ó olha para vocês verem pessoal rio infusão beleza pessoal meu pai acabou de falar aí pessoal dividido no planalto com o são miguel do araguaia beleza pessoal lugar muito bonito né mostra para vocês ir para frente ali eu vou começar a pescar aqui agora meu pai tá aqui o riozinho que muito bom viu pessoal esse rio que o povo pega tem muita piranha pega pintado pega muito peixe de couro que também o riozinho riozinho que é top bom demais o pessoal é muito bom mesmo e aí eu vou mostrar para vocês aqui ó o rio e o rio infusão e não vai estar jogando um zanzolzinho aqui ver se nós pega um uns peixinhos aí é muito bonito ali tá a ponte pessoal e tal pessoal que vem vem comigo tá meu pai ali minha sogra e esposa todo mundo ali ó é muito bonita aqui o top natureza né lugar de paz para vocês verem só que é bonito tem um pessoal passando em cima da ponte ali ó tá pescando ali do outro lado e é isso aí pessoal e se você gostou deixa o like tá deixa o joinha aí se não gostou deixa também se você gostou deixa o like tá saindo aqui ó tá bom 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 tá